Louvamos Allah Azawajal e que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam presta o testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam é o mensageiro de Allah continuamos sobre o assunto do fim dos tempos e da vida após morte falamos na semana passada a respeito de profecias do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam transmitindo para nós sinais pequenos do fim dos tempos e devemos saudar o Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agradecê-lo imensamente por ter nos alertado, transmitido a nós tudo o que nós precisávamos e porque transmitir isso, preocupação com seu povo e revelação de Allah Azawajal hoje falaremos a respeito dos sinais, dos maiores sinais que surgirão pouco antes do fim do mundo eles terão uma sequência quando surgir o primeiro sinal grande não terá tempo e surgirá o segundo pedimos que Allah nos proteja a vocês de todo o mal e a todos os muçulmanos os sábios muçulmanos disseram que os sinais grandes do fim dos tempos são dez o primeiro deles o surgimento de uma pessoa que nós conhecemos através da transmissão do Rasul como Al-Mahdi ou Guiado o nome dele será igual ao nome do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam e o nome dele do pai dele é igual ao nome do pai do Rasul talvez o nome do Mahdi ou Guiado seja Muhammad Filho de Abdullah ou Ahmed Filho de Abdullah o nome dele coincidentemente igual ao nome do Rasul da descendência do Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam um jovem de corpo forte de rosto iluminado de testa larga narrado pelo Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam transmitido para nós para que tenhamos conhecimento disse o mensageiro Sallallahu Alaihi Wasallam trago a vocês a boa notícia do surgimento do Mérdio Guiado surgirá ou aparecerá numa época de muita discórdia entre as pessoas ou entre as nações surgirá numa época de muitos vulcões e tremores e terremotos abrangerá toda a terra a sua justiça e equidade fará ressurgir novamente depois da discórdia da injustiça da tirania fará surgir a justiça e a equidade ele será apoiado e surgirá próximo a Kaaba Allah Azzawajal preparará ele de provisões para que seja o Mérdi num único dia ou numa única noite dará a ele todas as provisões e preparação necessária durante um dia ou durante uma noite e as pessoas acompanharão ele muitos apoiarão ele na sua época segue o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dizendo o bem prevalecerá a fartura depois de um longo tempo de fome e de seca muita chuva muita plantação muito dinheiro permanecerá na terra durante sete ou oito anos voltará a religião islâmica a ser a religião forte e predominante todos os muçulmanos serão honrados na terra e todos sentirão honra de serem crentes será apoiado por Allah Azzawajal que dará a ele a firmeza nós muçulmanos sabemos e temos plena ciência que a narração do Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam é verdadeira sabemos então que o Mérdi mesmo que você escute falar que ele surgirá em tal lugar ou ele já surgiu ou ele surgirá cada um puxando para o seu lado saiba que a descrição dele é essa narrada hoje o nome dele é igual ao nome do mensageiro e o pai dele tem o mesmo nome do mensageiro Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam o segundo dos grandes sinais do fim dos tempos o surgimento do que chamamos anticristo na realidade ele se chama em árabe de Al-Masih que tem dois sentidos a palavra Messias o Messias muitas vezes é o caridoso que é o Messias filho Jesus filho de Maria e o Messias muitas vezes é o injusto esse é o Dajjal que nós chamamos de anticristo mas chamaremos ele a partir de agora de Dajjal um dos maiores males que surgirão desde o surgimento de Adma até o fim dos tempos um dos maiores testes que surgirão para a humanidade e tenha certeza que tudo que você está escutando é verdade não deixe nenhuma ponta de dúvidas penetrar no seu coração na sua mente o Hadith é narrado pelo Rasul as características são narradas pelo mensageiro sallallahu alaihi wa sallam porque para alertar o povo dele que ele tanto gosta para que ninguém seja iludido com as façanhas do Dajjal do anticristo que ele surgirá e porque todos os mensageiros alertaram pelo grande mal que ele vai fazer pela grande façanha e poder que ele vai ter alertaram os seus povos para que ninguém os siga o nome dele é Messias também porque ele tem um dos olhos planos lisos sem cavidade e nem saliência um dos olhos dele então ele é cego de um olho o olho dele é cego não tem cavidade e nem saliência veja os detalhes narrados pelo Rasul sallallahu alaihi wa sallam para que a gente saiba e se esse Dajjal surgir no nosso tempo que ninguém se ilude e siga porque ele terá muitas façanhas e muitos poderes e apresentará eles diante das pessoas e muita gente vai se iludir e vai segui-lo disse o Rasul sallallahu alaihi wa sallam na sua testa está escrito três letras que querem dizer kafir idólatra ou descrente essa palavra será lida e enxergada por todos os crentes mesmo os analfabetos Allah azawajal vai fazer com que eles saibam que nessa testa está escrito isso e os não crentes não vão conseguir diferenciar características dele um homem de uma cor mais para vermelho avermelhada baixo olho dele como dissemos plano sem saliência nem cavidade o cabelo dele abundante e crespo terá muitas façanhas muitos poderes ele alcançará todos os lugares e todas as cidades e todos os os bairros menos Meca e Medina que estão sendo protegidas por anjos que não permitem a entrada dele ele vai ordenar que o céu mande chuva e vai chover com a ordem dele ele vai ordenar que a terra que surja da terra as plantações e vai acontecer na época dele ele vai conseguir fazer chover e vai conseguir que a terra brote numa época de muita fome seca isso vai iludir as pessoas ele surgirá com dois rios um rio de água e um rio de fogo o crente quando for oferecido a ele um desses rios ele tem que entrar no rio de fogo tenha fé feche os olhos entre no rio de fogo e você beberá água saudável e agradável então ele terá essas façanhas da mesma forma que dissemos antes isso tudo foi transmitido como alerta de todos os mensageiros do profeta muhammad para que as pessoas fiquem atentas ao surgimento e se ele surgir não se iluda com o que ele vai lhe oferecer um dos sinais do surgimento dele é os imãs os sábios não falarem dele nos sermões e não alertarem sobre a existência dele e é por isso que o cheque resolveu falar e abrangir muito o assunto ele vai passar em cidades e lugares destruídos e vai ordenar para que essa destruição faça surgir os seus tesouros e os tesouros surgirão e os tesouros seguirão ele como os machos das abelhas seguem ele vai clamar que ele é divindade que ele é Deus ele fará com que as pessoas acreditem nele com todas as façanhas chegará para as pessoas e dirá para elas se eu trazer o seu pai morto novamente e sua mãe que já morreu você vai acreditar na minha divindade as pessoas dirão que sim dois satãs sobre a ordem dele vão surgir e vão dizer para aquela pessoa eu sou seu pai e a outra vai dizer eu sou sua mãe acredite nele ele vai chamar uma pessoa e dizer se eu lhe matar e depois te ressuscitar novamente você vai acreditar na minha divindade então ele vai cortar a pessoa em duas partes e depois vai fazê-la ressuscitar só que essa pessoa que ressuscitou sabe bem dos ensinamentos do Rasur não se iludiu depois que ressuscitou novamente foi partida em duas ressuscitou e vai dizer estou totalmente convencido mais do que nunca que você é o Dejal porque foi narrada a sua história para nós muitas pessoas vão seguir o anticristo Dejal os maiores seguidores deles vão ser os judeus que seguem todos os males desde o início até hoje não podem ver o mal que não querem segui-lo pelo que ele vai oferecer de tesouros de façanhas e de poder os primeiros seguidores vão ser os judeus e as pessoas ignorantes que não tiveram acesso ao conhecimento e as mulheres que seguem todas as coisas ou todas as ilusões e todas as modas e tudo o que se diz para elas acreditam até que tem uma narrativa do Rasul que diz na época do surgimento do Dejal o homem vai amarrar a sua esposa sua filha e sua irmã para que ela não saia de casa porque se ela sair fatalmente ela vai seguir o Dejal ele permanecerá na vida mundana reinando por 40 40 dias um dia do tamanho de um ano o segundo dia é do tempo de um mês o terceiro dia no tempo de uma semana e o resto dos dias como os dias habituais nossos como se proteger do surgimento da existência ou do Dejal primeiro e como repetimos isso em todas as dificuldades não temos escapatória a não ser o refúgio em Allah a seguir a diretriz de Allah seguir o Islam e a Sunna do Mensageiro porque Allah diz no Alcorão Sagrado e certamente aqueles que creem em Allah Allah orientará os seus corações se você quer orientação se você está em dúvida se você tem alguma falha no seu coração retorne para Allah porque a orientação provém do sustentador do orientador de Allah faz salat em todas as situações sempre falamos que a precaução primeira é retornar para Allah e seguir a diretriz dele uma outra precaução é conhecer os nomes e atributos de Allah porque quando você conhece a religião você não se ilude com falácias e com ilusões você conhece a religião você conhecendo a religião sabe que não posso ver Allah vivo somente se eu morrer ele estiver no paraíso todo muçulmano tem que saber Allah divindade não pode ser vista na terra só pode ser visto no paraíso então quando surgir o anticristo se você tem essa ciência você não segue ele todo muçulmano sabe que Allah é perfeito ele não tem somente um olho e sabe que o Dajjal é cego de um olho só segue o Dajjal quem realmente não conhece os sublimes nomes e atributos de Allah azzawajal terceira coisa que podemos nos proteger é pedir o refúgio em Allah o mensageiro de Allah azzawajal diz sempre que você estiver finalizando o salat no final do tashahud diga oh Allah peço a sua proteção contra o castigo e sofrimento do túmulo contra o mal do anticristo contra o castigo do inferno e contra o mal e a fitna e as intrigas da vida mundana e da outra vida não deixe de pedir a proteção de Allah em toda salat que você fizer também estará protegido inshallah aquele que tem decor e recita pelo menos os dez primeiros versículos da surata a caverna al-kahf ou então os dez últimos versículos da surata al-kahf a caverna e aquele que recitar a surata a caverna na noite de sexta-feira que precede a sexta-feira ou no dia de sexta-feira o mensageiro sallallahu alayhi wa sallam diz ele terá luz plena entre as duas sexta-feiras e no outro hadir os seus pecados serão apagados e perdoados de uma sexta para outra e três dias a mais o mensageiro sallallahu alayhi wa sallam disse quando surgir o Dejjal mesmo que você esteja com a sua fé íntegra inabalável se afaste dele porque as pessoas que se apresentarem a ele pensando não eu estou com fé firme serão iludidas no final e seguirão então uma das maneiras de se proteger dele é se afastando dele de todas as formas Dejjal é uma pessoa e não é uma espécie nem nação então ele é uma pessoa Ebruteimia disse mas podemos dividir em duas para clarear mais a situação ele disse que as intrigas e os males do Dejjal é uma pessoa mas podemos comparar ele como uma espécie para que da mesma forma que nós se afastamos e nos protegemos dele como pessoa devemos nos proteger de várias espécies e nações e culturas palavras dos maiores sábios do Exame e ele diz se nós compararmos o Dejjal com culturas devemos então nos afastar de certas culturas com a mesma ênfase que nós nos afastamos do Dejjal se não vamos comparar Dejjal é cego de um olho e a cultura materialista ocidental hoje também é cega talvez dos dois olhos porque da mesma forma que o corpo precisa de alimento a alma precisa de alimento só que a cultura materialista só alimenta o corpo com desejos então ela é cega igual o Dejjal que é cego de um olho a cultura materialista é cega também porque ela não traz o alimento suficiente para o corpo e para a alma da mesma forma que o Dejjal vai propagar a idolatria e a mentira e a hipocrisia a cultura materialista da mesma forma propaga isso a primeira que guerreia e ataca as religiões e a cultura materialista principalmente o Islam da mesma forma que o Dejjal vai atacar o Islam toda cultura materialista ataca o Islam da mesma forma que o Dejjal é rápido na sua locomoção e vai atingir a terra inteira a cultura materialista já atingiu a terra inteira através da TV a cabo através da internet dos celulares dos meios de comunicação é uma comparação entre o Dejjal e essa cultura perdedora baixa chula que muitas pessoas ainda querem seguir da mesma forma que o Dejjal vai ter muito poder e façanhas e concretizar façanhas e ilusões essa cultura materialista também aos olhos de algumas pessoas fizeram muita façanha inventaram foguetes aviões navios instrumentos diversos façanhas da mesma forma que o Dejjal também nós estamos comparando e voltamos a dizer ele é uma pessoa que nós devemos nos precaver e se afastar dele a cultura é uma espécie que devemos nos precaver e se afastar dele para a nossa proteção da mesma forma que os seguidores do Dejjal são na maioria judeus e mulheres a cultura materialista os maiores inventores e seguidores dela são os judeus e as mulheres ou então pensemos o porquê que das mulheres se comportarem dessa forma o porquê das mulheres se despirem da sua honra o porquê das mulheres se importarem mais com salto alto do que com a própria religião o porquê que das mulheres admitirem se tornar um símbolo na mão dessa cultura ocidental se não a ilusão e as façanhas que essa cultura materialista colocou dentro das mulheres da mesma forma que o Dejjal diz eu dou a vida mato e ressuscito a cultura materialista também está querendo fazer a clonagem está querendo clonar da mesma forma que o Dejjal vai fazer surgir os tesouros da terra a cultura materialista fez surgir os tesouros também do petróleo do óleo do ferro e todos os tesouros que estão dentro da terra da mesma forma que o Dejjal é mentiroso hipócrita e uma pessoa que vai iludir as outras a cultura materialista ocidental é hipócrita é hipócrita mentirosa ilusionista está guiando as pessoas para as trevas devemos então retornar para Allah pedir o perdão dele o refúgio nele e a proteção dele para nós familiares muçulmanos inteiros e todos os seguidores do Muhammad terminar dizendo o Dejjal é uma pessoa não é uma cultura mas o mal da cultura materialista é bem comparada ao surgimento do Dejjal nós não somos contra culturas nós tomamos das culturas de todas as culturas aquilo que é puro e interessante para nós e deixamos de lado tudo que é obsceno e impuro para que ninguém seja atingido do que E eu acredito que não é o que 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 é? E aí 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 E aí